Olá pessoal, eu sou Zé das Congas, músico, percussionista, luthier e instrumentista. Gostaria de convidar todos vocês para poder participar e também conhecer um pouquinho da minha história de vida, né? Participar dos sonhos dos meus instrumentos feitos com materiais reciclados, que me tornou inclusive os famosos. E gostaria de contar um pouquinho da minha história, como tudo começou. Minha história começou rapidinho assim, para vocês. Trabalhava na serraria, onde eu movimentava as madeiras ali, quando eu era pequeno. E aí tinha as latas de selo e vernizes, onde eu ficava tocando e tirava, achava engraçado aqueles sons daquelas latinhas afinadinhas. E aí os macineiros brincavam comigo e falavam, tu tem ritmo, tem dom, ele falava que tinha dom. E aí eu acreditei nessas palavras e levei a sério. Só que aí eu fui vendo, ouvindo os sons do serrote, dos martelos, e aí fui aprendendo a saber o que era ritmo. Aí depois eu fui para as bandas para me profissionalizar. Aí um certo dia eu resolvi sair de uma das bandas daquele feira que eu tocava. E aí só que eu não tinha instrumento para tocar percussão, para fazer um som, um barzinho à noite com um amigo que me convidou. Eu não tinha nenhum dos instrumentos. Só que eu resolvi fazer o que? Pegar alguns materiais dentro de casa ali, que estavam ali por dentro, que a gente ia jogar fora, tipo tampas de garrafa, algumas coisas ali. E fazer alguns instrumentos para eu poder tocar. Onde eu tive a ideia de começar. E aí teve um menino que veio e me dou umas chaves. Que aí eu fui, peguei essas chaves e amarrei. Foi o meu primeiro instrumento de percussão que eu criei há mais ou menos 25, 40 anos atrás. E aí nele eu vim descobrir também que lá desse instrumento, eu vim descobrir que a união e a percussão se unindo ali fazia força. E eu vim entender que aí tudo começou. E aí eu gostei de convidar todos vocês para poder ver aqui agora e ouvir o som de todos eles. Legal? Então siga e bora ver. Bora lá, bora começar por um mais velho. Tá ouvindo o som dele daí? Não? Nem eu. Agora, como eu juntei eles e amarrei eles junto com os outros, ao som. Já começou a rolar um som. Então a união faz a força. Só que eu juntei eles em um maior. Observa que o som ficou melhor. E aí eu fui observando que com um instrumento, eu teria que criar outros instrumentos com outros materiais. Para mim poder tocar e até mesmo ter uma reunião de instrumentos percussivos. Como a gente chama, um set de percussão. E aí depois dele eu vim e criei esse aqui. Com um pedaço de cano PVC que estava lá jogado fora da construção. E aí eu peguei um pouquinho de palito de dente. Arroz. Arrozinho. Arroz. Botei aqui para vocês observarem. Coloquei em cima o arroz. Peguei cada palito de dente e coloquei. Porque senão o arroz ia cair todo no chão, obviamente. E aí tampei eles com tampa de garrafa de água mineral. Então aqui em cima, como embaixo. E arrudiei todo com os palitos de dente, ó. Fazendo escadinha com palito de dente. E aí quando o arroz cai daqui de cima, ele vai criando um som bem legal. Olha o som dele. Olha. Olha. Um som de quê? Semelhante a uma chuva. Então eu fui criando um som de efeitos para mim poder tocar de noite num barzinho. Entendeu? E aí fui levando. Como a gente tomava muita água mineral. Vim aqui tomando as águas mineral. Nos lugares e tal, tal. Foi juntando muitas tampinhas. A gente resolveu criar um som. E o som a gente vai descobrir sempre depois. Porque normalmente quando a gente pega um objeto que a gente vai amarrando para dar aquela união. A gente não sabe como o som vai ficar. E aí, olha o som desse aqui, ó. Eu vim descobrir que o som dele é o som de quê? De palma. Onde eu poderia descobrir que aqui é como se fosse o som das pessoas batendo palma do lado de lado. Do show. Que legal. Que legal. Olha. Que som mágico. Bem interessante. Só que aí, aonde veio? A vassoura. A vassoura. Quebrou a vassoura. A gente pegou, botou em dois pedaços. Ó. A vassoura. Curtou. Agora o segredo para tocar as claves. Não é assim. Você tem que fazer a conchinha. Coloca. E ó. Observa que isso é a riqueza do som. Isso é percussão. Isso eu fui descobrindo com calma e de acordo com o tempo. Ó. Depois eu tentei tocar um sambinho. Bora. Continuando. Sim. Essa é a minha história de vida. Onde eu fui pegando também as latas. Que eu tinha começado. A tocar. E aí eu fui fazer o que? Pegar as latinhas. E botei um plástico em cima. Utilizando. Um secador bem potente. Cortando as garrafas pet. E transformando nas pelezinhas dela. Quando a gente assopra com o secador bem forte. O que é que acontece? O plástico vai travar na boca. Da latinha. E aí fica a latinha. Com o somzinho. E isso foi fazendo a percussão. Aí para sofisticar a lata. Para o som da lata ficar melhor. Eu tive que aprender a trabalhar com as cordas. Deixa eu botar aqui. Esse aqui. Juntei duas latas. Peguei uma lata. Botei uma lata aqui. E colei outra lata. Aqui. Amarrei com as cordinhas. Ó. Forrei com papel de presente. E botei um couro. E afinei com as próprias cordas em volta. E aí ficou a lata mais sofisticada. Com papel de presente. Mais bonitinho. E com som. Cadê para mim tocar? No voz e violão. Se eu canto daqui. Vocês cantam de lá. E eu quero é tocar. Essa é a percussão do Zé da Esponga. Toda reciclada. E com um pouquinho de história. Para você entender como funciona a minha percussão. Entendeu? Vamos continuar. Aí é onde veio o queijo do Natal. É o chamado queijo cuia. Coloquei a lata do queijo. Juntamente com a lata novamente. A outra parte. Da lata. Amarrei com as cordas. E já fiz meu tambor. De braço. Vai tocar meu pagode. É o pagode do queijo bom. Legal? E por aí. Brasileiro. Como um todo brasileiro. Tem as palmas. Aí para a gente tocar as palmas. Precisa de um pandeiro. Mas a gente não vai começar com um pandeiro assim. Normalmente a gente que é percussonista. A gente começa normalmente ali. Na cozinha de mamãe. Pegando as panelas. Os pratos. Olha os pratos. Pegando os pratos. Dali a gente começa com os balanços. E aí que eu fui balançando as mãozinhas. Tal, tal, tal. Para entender o que era um pandeiro. E você que toca pandeiro. Ou não toca pandeiro. Você pode simular um pandeiro para o seu próprio prato de casa. Como eu comecei. Com o prato de manhã. Agora eu vou pegar um pandeiro de verdade. Compensado flexível. Ou você pode pegar uma latinha de goiaba. O fundo da lata de leite. Corta as rodinhas. Encaixa elas. Bota uma pelezinha de garrafa pet. Dobra ou um plástico também. E aí você cola com a mamãe ou com o papai. Cola em volta. Bota o tenais. Você pode ter pedido a ele. A fita isolante que sobrou. Da construção dos fios. Ou pode pedir a mamãe. Um pedacinho de durex. Amarra seu pandeiro. E aí você vai tocar ele. Balançando as suas mãozinhas. Tava lá sentado. É vindo um parque da lagoa. E espera nosso pato lá. Pra ver o lado dele. Boa. Você aí? Boa. Vamos continuar? Em cima dos pratos. Em cima dos pratos. Mamãe pegando pra fazer o bolo lá na cozinha. Fazendo o bolo lá na cozinha. Aí pegava os pratos pra fazer a omelete. Fazer aquela omelete. Paca, paca, paca. Aí fica observando aquele som. Olha que som legal ficou hoje. Legal. E aí? Deu paliteiro de dente. Olha que legal. Olha o chiquere. A gente pode também pegar a garrafa de água mineral. Corta. O picolé que você chupou. Amarra a garrafa de água mineral. Sobre o palito. E aí você já faz o que? O seu instrumentinho com palito de dente. O palito de picolé. Com as... De água mineral. E faz seu agobozinho. Bem legal. Campeão. 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 lá, mas quem nunca passou manteiga no pão de açúcar, ele comeu tá vendo? prático, fácil e qualquer um pode fazer daí mesmo, tá vendo? bora continuar? bora lá aí se você pegar um pouquinho de sal ou uma pedrinha ou um pouquinho de arroz qualquer materialzinho e aí você pega uma garrafa de água mineral que sobrou e você bota um pouquinho do sal dentro já criou um som você pega uma um pouquinho e bota um pouquinho dentro já criou outro som e aí você tampa olha o som já fica doido pra descobrir qual som vai ficar até eu, nunca sei qual som vai ficar botei um pouquinho de sal só não vai ficar agora pra dar ritmo você tem que fazer o ritmo é você mesmo então bora ver e ouvir do outro lado já tem um suar ou seja na própria sua casa você pode montar sua banda seu conjunto com sua mãe o seu pai e seu irmão e todos ali em volta de casa pegando o sopro ó bora continuar aqui bora, bora tem outro instrumento bem legal um pedacinho de cano o relógio de vovó da campaninha da escola que derramou do abajur e do motor do carro só Jesus sabe de onde então bora fazer o som e descobrir como ficou legal e nessas performances eu fui descobrindo o som e como aplicar ele diante a música e aí fui criando o outro fui observando o que poderia ter som o que tinha o que não tinha e fui agregando seus valores fui descobrindo também que se eu pegasse um raio de bicicleta e uma bolinha em cima eu poderia utilizar como uma baqueta para tocar outro tipo de instrumento peguei uma madeira umas barras de alumínio e cortei uma menor outra maior outra maior e foi crescendo a escala peguei o celular e botei em cima e fui observando se eu batesse em cima da nota ele ia me dar o tom certo e eu ia lixando de acordo para ficar na nota certa aí eu fui observando que eu poderia ter um dó um ré e um mi e eu fui observando que eu poderia ter um instrumento com uma tonalidade harmônica porque a música é feita através do ritmo melodia e harmonia então como uma percussão eu queria também ter um instrumento que pudesse falar com uma música como um solo para a gente poder entender o que seria aquela performance de ritmo então ficou mais ou menos assim que esse instrumento ficou bora ouvir legal legal bora lá esse é um instrumento que eu gosto muito e aí um belo dia minha irmã estava com uma panela de fazer o café e aí eu resolvi o que? estava fazendo um instrumento eu não sabia tocar o birimbau normal e aí eu estava querendo fazer um instrumento novo para mim e aí tinha um violão aqui velho tinha umas cordas de violão quebrada aí eu peguei as duas cordas normalmente eu não costumo jogar as coisas fora aí eu peguei duas cordas aí a mi aguda e a grave e aí peguei essa panela que estava que ela tinha mandado o café aí eu resolvi pegar aquela porque eu conheço o birimbau ela através da cabaça e o arame e aí eu queria descobrir como é que ia ficar aquelas cordas do do violão ligado em uma panela seria o caso da cabaça de alumínio mas não existe cabaça de alumínio aí eu resolvi ligar essas cordas em uma panela aí essa panela estava ali eu achei interessante resolvi pegar essa corda e emendar ela nesse um pedaço de madeira essas cordas aqui no pedaço de madeira o alumínio que é o mesmo alumínio que esse alumínio daqui eu peguei botei ele aqui para me poder dar uma flexibilidade e aí quando eu descobri que a gente nunca sabia o som o som ia ficar dele entre a ligação entre a corda e a panela então aí para isso eu teria que amplificar o som para me descobrir porque o som ficou muito baixinho eu peguei um captador de violão e encaixe aqui embaixo botei a tarraxa para me poder afinar as cordas essas cordas aqui e o som dele ficou mais ou menos assim ó